John Wick de Volta ao Jogo é o filme que irá passar em tela quente dessa semana. E se você gostou do tema desse vídeo, deixe o seu like, pois o seu like é muito importante e vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal de filmes e séries. E hoje no quadro, filme de tela quente, eu vou falar do filme John Wick de Volta ao Jogo. Galera, esse filme John Wick de Volta ao Jogo é top demais, com certeza você já viu. O filme já começa a 100 por hora, é esperto e sem enrolação. É muito bom como o roteiro criou um mito em cima do personagem de John Wick, vivido pelo ator Keanu Reeves. O pavor que o nome dele causa quando pronunciado por outro personagem é um deleite. John Wick é um gangster letal, mas por amor acaba deixando a vida de crime após realizar tarefas impossíveis. Para azar do seu ex-patrão, o filho se mete a roubar o carro dele e acaba matando o cão dado pela esposa de John Wick, que tinha acabado de morrer. Então John Wick vai até as últimas consequências para se vingar. O filme tem muita ação e pancadaria. John Wick é um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos. É um filme que com certeza você já viu, mas vale muito a pena rever novamente. John Wick de Volta ao Jogo, filme que irá passar em tela quente dessa semana. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos e sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal de Filmes e Séries, de coração mesmo aí, gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, datas de estreia, rumores, resumão. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho